Bom dia, e hoje nós vamos terminar o livro de Eclesiastes, dos capítulos 7 a 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venha, Espírito Santo, neste momento, nos batizar com a Tua Palavra, para que possamos escutar essas palavras de vida eterna e sermos transformadas. Em nome de Jesus. Amém. Máximas de Sabedoria, capítulo 7. Boa fama vale mais que um bom perfume. Mais vale o dia da morte que o dia do nascimento. Melhor é visitar a casa onde há luto do que a casa onde há banquete, porque ali está o fim de todo homem e os vivos nele refletem. Tristeza vale mais do que riso, porque a tristeza do semblante é boa para o coração. O coração do sábio está na casa em luto. O coração do insensato está na casa da alegria. É melhor ouvir a reprimenda do sábio do que a canção do tolo, porque, qual o creptar dos espinhos na caldeira, tal é o riso do insensato e isso também em fugalidade. A opressão torna o sábio insensato e o suborno corrompe o coração. Mais vale o fim de uma coisa do que seu começo. Um espírito paciente vale mais do que um espírito orgulhoso. Não cedas prontamente ao espírito de irritação, porque é no coração do insensato que reside a irritação. Não digas, por que os dias de outrora eram melhores do que esses de agora? Por que não é a sabedoria que te inspira essa pergunta? A sabedoria é tão boa como uma herança e é de proveito aos que veem o sol. A sabedoria protege, assim como o dinheiro protege. A vantagem do saber consiste em que a sabedoria é da vida a quem a possui. Considera a obra de Deus? Quem poderá endireitar o que ele fez curvo? No dia da felicidade, se alegre. No dia da desgraça, pensa. Porque Deus fez um e outro de tal modo que o homem não descubra o futuro. Quão difícil é ser sábio. No decurso de minha vã existência, vi tudo isso. Há o justo que morre permanecendo justo e o ímpio que dura apesar de sua malícia. Não seja justo excessivamente, nem sábio além da medida. Por que te arruinarias a ti mesmo? Não sejas excessivamente mal e nem sejas insensato. Por que haveria de morrer antes de tua hora? É bom que guardes isso e que não negligencies aquilo. Porque aquele que teme a Deus realizará uma e outra coisa. A sabedoria dá ao sábio mais força do que dez chefes de guerra reunidos numa cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem sem jamais pecar. Não prestes atenção em todas as palavras que se dizem para que não ouças dizer que teu servo fala mal de ti. Porque teu coração bem sabe que tu mesmo, muitas vezes, falaste mal dos outros. Tudo isso pescutei com sabedoria. Eu disse comigo mesmo, eu quero ser sábio. Mas a sabedoria está longe de mim. Aquilo que acontece está longínquo, profundo, profundo. Quem poderá sondá-lo? Buscar e persistir. Apliquei-me de todo o coração a pescutar, a sondar a sabedoria e a razão das coisas. A reconhecer que a maldade é uma loucura e a falta de razão uma decência, demência. Eu também descobri que a mulher é coisa mais amarga que a morte, porque ela é um laço, seu coração uma rede, suas mãos são cadeias. Aquele que é agradável a Deus dela se livrará, mas o pecador será sua presa. Eis o que encontrei, diz os eclesiastes, examinando uma coisa com outra, para chegar à razão. Eis o que procuro continuamente sem descobrir. Encontrei um só homem entre mil, mas nenhuma mulher entre todas. Somente descobri isto. Deus fez o homem reto, mas é ele quem procura os extravios. A subição ao rei Quem é comparável ao sábio? Quem conhece a razão das coisas? A sabedoria de um homem ilumina-lhe o semblante e abranda-lhe a severidade de sua face. Observa as ordens do rei, e isso por causa do geramento feito a Deus. Não te apresses a sair de sua presença, não te comprometas com o mau negócio, porque o rei faz tudo o que lhe apraz. Com efeito, sua palavra é soberana, e quem ousaria dizer-lhe que fazes tu? Quem observa os preceitos não experimentará mal algum, e o coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. Porque tudo há um tempo e um julgamento, e a desgraça pesa muito forte sobre o homem. Ele não conhece o futuro, quem lhe poderia dizer com as coisas se passarão? O homem não é senhor de seu sopro, de vida, nem é capaz de retê-lo. Ninguém tem poder sobre o dia da morte, nem a faculdade de afastar esse combate. O crime não pode salvar o criminoso. Eis o que eu vi, aplicando meu espírito a tudo que se faz debaixo do sol. Quando o homem domina sobre outro, homem para prejudicá-lo. A sorte igual dos homens. Vi ímpios receberem sepultura e gozarem de repouso, enquanto que aqueles que tinham feito o bem iam para longe do lugar santo e eram esquecidos na cidade. Isso ainda é fugacidade. Porque a sentença contra os maus atos não é executada imediatamente. O coração dos homens sente o desejo de fazer o mal, porque o pecador culpado e sem crimes vê sua vida prolongada. Digo que isso também é fugacidade. Por isso, louvei a alegria, porque não há nada de melhor para o homem debaixo do céu do que comer, beber e se divertir. Posso sair se acompanhar no seu trabalho, ao longo dos dias que Deus lhe conceder debaixo do sol. Quando meu espírito se entregou ao estudo da sabedoria e à observação dos trabalhos que há sobre a terra, porque nem de dia nem de noite os olhos dos homens encontram repouso. Verifiquei em toda obra de Deus que o homem nada pode descobrir do que se faz debaixo do sol. Ele se fatiga a investigar, mas não encontra, e se mesmo um sábio pensa ter alcançado, isso não acontecerá. Capítulo 9 Apliquei então meu espírito ao esclarecimento de tudo isso. Os justos e sábios, com todas as suas obras, estão na mão de Deus. O homem ignora se isso será amor ou ódio. Tudo é possível. Todos têm um só destino. Há uma sorte idêntica ao justo e ao ímpio, ao que é bom como ao que é impuro, ao que oferece sacrifícios como aos que dele se abstem. O homem bom é tratado como pecador e o perjuro com o que respeita seu juramento. Entre tudo o que se faz debaixo do sol, é uma desgraça só existir para todos um mesmo destino. Por isso, o espírito dos homens transborda de malícia, a loucura ocupa o coração deles durante a vida, depois da qual vão para a casa dos mortos. Porque enquanto o homem permanece entre os vivos, ainda há esperança, pois mais vale um cão vivo do que um leão morto. Com efeito, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos de nada sabem. Para eles, não há mais recompensa, porque sua lembrança jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja acabarão. Não terão mais parte alguma para o futuro do que se faz debaixo do sol. Ora, pois come com alegria o teu pão e bebe contente o teu vinho, porque Deus se agrada de teus trabalhos. Traja sempre vestes brancas e haja sempre azeite se perfumar em tua cabeça. Desfruta a vida com a mulher que amas durante todos os dias de fugitiva e vã existência que Deus te concede debaixo do céu. Essa é a parte na vida, o prêmio do labor a que te entregas debaixo do sol. Tudo que tua mão encontra para fazer, faz com todas as suas faculdades, pois que na região dos mortos, para onde vais, não há mais trabalho nem ciência, nem inteligência, nem sabedoria. Nas minhas investigações debaixo do sol, vi ainda que a corrida não é para os ágeis, nem a batalha para os bravos, nem o pão para os prudentes, nem a riqueza para os inteligentes, nem o favor para os sábios, porque todos estão à mercê das circunstâncias e da sorte. O homem não conhece sua própria hora. Semelhantes aos peixes apanhados pela rede fatal, os passarinhos presos no laço, os homens são enlaçados na hora da calamidade, que se arremessa sobre eles de súbito. Vaidade da sabedoria. Vi também debaixo do sol esse exemplo de sabedoria, que me pareceu grande. Havia uma pequena cidade, pouco populosa, veio contra o era um poderoso rei, que, sitiando-a, construiu grandes fortificações ao seu redor. Ora, aí se encontrava um homem pobre, porém sábio, cuja sabedoria salvou a cidade, contudo ninguém se lembrou desse pobre. Por isso eu disse, a sabedoria vale mais que a força, mas a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não se dão ouvidos. As palavras calmas dos sábios são mais bem ouvidas do que os gritos de um chefe bem discessatos. A sabedoria vale mais que as máquinas de guerra, mas um só pecador pode causar a perda de muitos bens. Capítulo 10 Uma mosca morta infecta e corrompe o azeite perfumado, um homem de loucura e suficiente para corromper a sabedoria. O coração do sábio vai para a direita, mas o coração do insensato para a esquerda. No meio da estrada, quando o caminho tolo, falta ali o bom senso e todos dizem, é um louco. Se a ira do príncipe se inflama contra ti, não abandones o teu lugar, porque a calma previne grandes erros. Vi debaixo do sol o mal, uma falha de parte do soberano, o insensato ocupa os mais altos cargos, enquanto que os homens de valores estão colocados em empregos inferiores. Vi escravos montarem a cavalo e príncipes andarem a pé como escravos. Quem cava uma fossa poderá nela cair, e quem derruba um muro poderá ser picado por uma serpente. Quem lava pedras poderá machucar-se, quem corta lenha se machuca com ela. Se o ferro estiver embotado e não for afiado o gume, é preciso redobrar de esforços. Mas afiá-lo é uma vantagem que a sabedoria proporciona. Se a serpente morder por erro de encantamento, não vale a pena ser encantador. As palavras do sábio alcançam-lhe o favor, mas os lábios do insensato causam sua perda. O começo de suas palavras é uma estultícia, e o fim de seu discurso é uma perigosa insânia. O insensato multiplica as palavras, o homem não conhece o futuro. Quem lhe poderia dizer o que há de acontecer em seguida? O trabalho do insensato fatiga, pois nem sequer sabe ir à cidade. Ai de ti, pais, cujo rei é um menino e cujos príncipes comem desde amanhã. Feliz de ti, pais, cujo rei é de família nobre e cujos príncipes comem hora conveniente, não por devassidão, mas por sua própria refeição. Por causa do desleixo, desabará o madeiramento e quando as mãos são inativas, choverá dentro da casa. Faz-se festa para se divertir, o vinho alegra a vida e o dinheiro serve para tudo. Não digas mal do rei, nem mesmo em pensamento. Mesmo dentro de teu quarto, não digas mal do poderoso, porque um passarinho do céu poderia levar tua palavra e as aves repetirem tuas frases. Capítulo 11 Incertezas Atira teu pão sobre a superfície das águas, porque depois de muito tempo o acharás. Faz de tua riqueza sete e mesmo oito partes, porque não sabes que calamidade sobrevirá à terra. Quando as nuvens estiverem carregadas, derramarão a chuva sobre a terra. Quando toma uma árvore para o sul ou para o norte, lá onde cai, fica. Quem observa o vento jamais semeará. Quem examina as nuvens nunca cegará. Do mesmo modo que não sabes qual é o caminho do sopro da vida e como se formam os ossos no seio de uma mãe, assim também ignoras a ação de Deus que faz todas as coisas. Semeia tua semente desde a manhã e não deixes tuas mãos ociosas até a noite, porque não sabes o que terá bom êxito se isso ou aquilo ou se ambas as coisas são igualmente úteis. Juventude e velhice Doce é a luz, é um deleite para os olhos ver o sol. Por mais numerosos que sejam os anos de vida, regozije-se o homem em todos eles, mas deve pensar nos dias obscuros que serão numerosos. Tudo que acontece é vaidade. Jovem, rejubilha-te na tua adolescência e, enquanto ainda é jovem, entrega teu coração à alegria. Anda nos caminhos de teu coração e segundo os olhares de teus olhos, mas fica sabendo que de tudo isso Deus te fará prestar conta. Afasta a tristeza do teu coração e poupa o sofrimento de teu corpo, porque a juventude e a adolescência são passageiras. E o último capítulo, capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias de tua juventude, antes que venham os maus dias e que apareçam os anos nos quais dirás, não sinto prazer neles. Antes que se escureça o sol, a lua, a lua as estrelas e a chuva suceda as nuvens, anos nos quais tremem os guardas da casa, nos quais se curvam os homens robustos e param de moer as moleiras pouco numerosas, nos quais se escurecem aqueles que olham pelas janelas, nos quais se fecham para a rua os dois batentes da porta, nos quais se enfraquece o ruído do moinho, nos quais os homens se levantam no canto do passarinho, nos quais se extinguem o som da voz, nos quais se temem as subidas, nos quais se terão sobressaltos no caminho, nos quais a mendoeira branqueia, nos quais o gafanhoto engorda, nos quais a caparra perde a sua eficácia, porque o homem se encaminha para a morada eterna e os capidores percorrem as ruas. Antes que se rompa o cordão de prata, que se despedaça a lâmpada de ouro, antes que se quebre a brilha na fonte e que se fenda a roldana sobre a cisterna, antes que a poeira retorne à terra para se tornar o que era e antes que o sopro de vida retorne a Deus que o deu, fugacidade das fugacidades, diz o Eclesiastes, tudo é fugaz. Epílogo Além de ser sábio, o Eclesiastes ensinou a ciência ao povo. Ele pesou, prescrutou e dispôs numerosas máximas. O Eclesiastes aplicou-se à procura de sentenças agradáveis e a redigir com exatidão adagios verídicos. As palavras dos sábios são semelhantes a grilhões e as sentenças reunidas em coleção são parecidas a estacas plantadas inspiradas por um só pastor. De resto, meu filho, quanto ao maior número de palavras que essas fica sabendo que se pode multiplicar os livros a não mais acabar e que muito estudo se torna uma fadiga para o corpo. Em conclusão, tudo bem entendido, teme a Deus e observa seus preceitos. É este o dever de todo homem. Deus fará prestar conta de tudo que está oculto, todo ato, seja ele bom ou mal. E aqui termina o livro de Eclesiastes. Deus abençoe.